Para ter impeachment, precisa ter crime de responsabilidade. E impeachment sem base legal é um golpe à nossa democracia. Portanto, presidenta, mais uma vez nos colocamos ao lado da democracia e dessa vez contra o impeachment da senhora porque achamos que sem democracia a gente não avança. Mas não é só pela democracia. A democracia, esse impeachment, é também um golpe, não só a democracia, mas um golpe aos nossos direitos. E é por isso que as universidades se levantam nesse momento para barrar o impeachment. Porque as universidades hoje são muito diferentes do que da década de 90. Hoje existem negros podendo estudar na mesma sala de aula que a elite estudava.